Fala galera, beleza? Recentemente o Dart 3.3 foi lançado e com ele uma nova funcionalidade chegou, que são as Extension Types. Então nesse vídeo a gente vai fazer o nosso tradicional aulão com alguns exemplos e algumas definições do que são os Extension Types e como elas podem nos ajudar, por exemplo, a nossa arquitetura, principalmente na parte de domínio da nossa aplicação. Então já deixa o like aqui para apoiar o canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva para ficar atualizado sobre os vídeos de Flutter e de Dart e também de programação toda semana. E se você está pensando aí, ué, mas já não existem as Extension Methods dentro do Dart? E existem, se a gente olhar aqui na documentação, pessoal, vocês vão ver aqui na parte de classes e objetos, dentro da documentação do Dart, que a gente tem aqui uma funcionalidade que já é bem antiga, que são as Extension Methods, que basicamente permite que você adicione novos métodos a um determinado objeto. Então isso aqui no Flutter, por exemplo, é utilizado muito como extensões no Context. Então, por exemplo, lá um Context.read, um Context.size para você retornar a Media Carry e coisas desse tipo. Então é legal porque você consegue adicionar comportamentos ali dentro de um objeto, tá? Mas aí, no Dart 3.3, foi lançado então as Extension Types, que são uma complementação, digamos assim, às Extension Methods. Eles são, digamos assim, da mesma família. Eles têm um objetivo parecido, mas Extension Types são diferentes de Extension Methods, tá? Então, Extension Types, como o próprio nome diz, é uma extensão de tipo. Então a ideia aqui é que você defina uma espécie de wrapper, um container, em volta de um tipo nativo, um tipo que já vai estar pré-definido dentro do seu código. Então aqui, na documentação, se vocês forem trabalhar, ele vai dar muitos exemplos sobre tipos primitivos. Então, o primeiro exemplo que ele já dá aqui, né, para vocês, né, de cara aqui, é o exemplo de um ID. Então eu vou criar um ID em relação ao tipo int. Então ao invés de eu usar uma primitiva como int, né, para declarar um ID, eu vou criar, digamos assim, um novo tipo. Não é bem isso, tá? Não é a criação de um novo tipo. Mas eu vou envelopar o inteiro, adicionando então alguns outros métodos, alguns outros comportamentos. E aí quando eu for utilizar, eu vou utilizar como se fosse um tipo, né, como se fosse um objeto ID número, nesse caso ali, né, ID number. E não um número do tipo int. É mais ou menos essa a ideia aqui. E a grande sacada aqui, pessoal, é que você vai ter aqui essa definição de tipo no tempo de compilação. Ou seja, tudo isso daqui vai ser estático. Então é legal porque você vai, digamos assim, declarar novos objetos para você utilizar, né, tipos de objetos. Com custo zero de performance. Então basicamente a estrutura vai ser da seguinte forma. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Você vai declarar aqui o extension type. Depois você vai ter o nome dessa extensão. Nesse caso aqui seria o ID number, que ele está dando como exemplo. E aqui você vai passar o tipo que você quer representar com o valor. Então nesse caso aqui eu estou representando o tipo, né, int. Estou fazendo um wrapper, né, em cima do int. E aqui o ID seria o nome do meu parâmetro, digamos assim, que eu vou precisar passar nesse construtor. Então ele vai se tornar um objeto. Você vai utilizar ele como se fosse uma classe, né, um construtor. Uma outra coisa interessante, né, é que as extension types ali no começo da especificação da funcionalidade, elas também eram conhecidas ali, né, foram chamadas de inline classes. Então se você trabalha com outra linguagem de programação que tem esse conceito, provavelmente o nome vai ser inline classes, também tem o uso de views, né, foi chamado de views também, mas o Dart acabou definindo como uma extension types. Então eu vou mostrar para vocês agora no código, né, alguns exemplos, como que isso funciona e como que a gente pode, né, utilizar ou não em nossos projetos Flutter. Bem, então aqui no VS Code, pessoal, eu vou basicamente, né, primeiro definir aqui um exemplo mais simples para vocês. Então como eu falei, a gente precisa definir a extension type, a gente vai passar o nome, também, então aqui eu vou usar um exemplo de id, por exemplo, né, para a gente criar um objeto id, e ele vai ser, né, o objeto de referência aqui que a gente vai utilizar, né, o tipo de referência vai ser o int. Então aqui a gente vai colocar um int id, tá, então veja que é uma estrutura aqui como se fosse uma classe. E aqui dentro dessa extension a gente pode, por exemplo, criar alguns métodos, tá, a gente não pode criar propriedades, mas a gente pode criar alguns métodos. Por exemplo, posso chamar aqui um bool isValid, para validar, digamos assim, esse id, e aqui eu vou fazer apenas que o id tem que ser maior do que zero. Como que a gente utiliza aqui? Então eu vou ter aqui, ó, um final id, e aí veja que eu vou passar aqui como se fosse uma classe, né, como se fosse o construtor de uma classe. E aqui eu vou passar, por exemplo, o id 10, tá. E no final eu posso fazer aqui um print id.isValid, dessa forma aqui. Então se agora eu for rodar aqui, né, for testar, compilando aqui, vocês já vão ver no console. Então true, porque um número ele é válido, né, a gente passou o número 10. Então seria mais ou menos dessa forma aqui que a gente vai trabalhar. Então vejam que ao invés de eu trabalhar aqui com int 10, eu vou estar trabalhando como se fosse com um objeto. Obviamente que vai ter algumas limitações, eu já vou falar delas para você. Inclusive aqui a gente poderia tipar, né, poderia colocar aqui um final id, id e recebe id, ó. Ele vai funcionar da mesma forma, né, então é legal porque você pode tipar. Então isso daqui é bem interessante, por exemplo, na construção de objetos. Então você pode ter lá uma entity que vai receber então essa extension type, né, que vai ser, por exemplo, como um value object, né, lá da clean architecture, lá do domain-driven design. Eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais na frente, né, do vídeo, mas apenas para vocês já ficarem com essa ideia na cabeça, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é utilizar construtores nomeados. Então a gente pode fazer aqui, por exemplo, um id.random, e aqui eu já tenho que fazer a atribuição do parâmetro id, né, por quê? Porque ele é final, então eu tenho que fazer aqui, por exemplo, id recebendo random.nextint, e aqui eu vou passar, por exemplo, o máximo de 10 aqui, só para a gente testar. Então agora aqui no teste eu posso fazer id.random, e se eu for testar agora, né, ele vai ficar gerando números, né, ids de forma aleatória para mim, né, então vejo que ele gerou lá o id. Vamos colocar aqui para ele printar o id, né, só para vocês visualizarem. Então veja que ele funciona bem interessante, né, como se fosse um construtor nomeado, né, então ele gerou lá o id 6 para a gente. Uma outra coisa bem importante que a gente pode fazer também é esconder o nome desse construtor aqui padrão para você customizar, né, a criação, digamos assim, do objeto. Então como é que você vai fazer isso? Você vai fazer um ponto aqui no nome, né, ponto, e você vai colocar o underline, tá? Como, digamos assim, se a gente estivesse deixando privado, né, mas no fundo a gente está escondendo o nome. E aí agora o nosso construtor padrão a gente pode fazer desta forma aqui, ó. A gente pode fazer da forma que a gente quiser. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui o id, e aqui eu posso fazer, por exemplo, this.random. Então toda vez que eu criar um id agora, ó, um id sem passar nenhum parâmetro, ele basicamente vai criar um id randômico para mim. Então essa aqui seria uma forma de você sobrescrever o comportamento do construtor padrão. Então isso é uma coisa que você também pode fazer dentro da extension types. Um outro exemplo que você pode fazer de construtor aqui, ó. Vamos fazer um outro nomeado aqui, ó, chamado construtor id 0. Você poderia fazer assim, ó, this, e aqui você passa o valor 0. Tá? Então seria um outro exemplo para você trabalhar. Bom, aí como eu comentei agora há pouco aqui no vídeo, a ideia aqui é você utilizar isso aqui como value objects, né, dentro lá da especificação do domain driven design, né, se você já está estudando sobre isso, ou sua empresa aplica isso nos projetos Flutter, mas também se você utiliza dentro do clean architecture. Então ao invés de você utilizar um int id, a ideia é que você construa aqui basicamente um objeto que vai ter as suas próprias regras. Então como eu falei no começo do vídeo, se você construir uma classe para fazer isso, você tem alguns problemas, né, de custo para gerar esses objetos. Enquanto se você faz uma extensão de tipo, esse custo é praticamente zero, porque ele vai definir ali antes do tempo de compilação. Então quando esse código é compilado, basicamente o Dart vai fazer a mágica dele, mas isso aqui vai virar tudo um valor do tipo int, tá? Então essa é a mágica que, digamos assim, que vai acontecer. Mas o que que acontece, né, pessoal? Um value object, ele não é simplesmente aqui, é alguns métodos aqui, né, não é simplesmente um wrapper em cima de um tipo primitivo, e com alguns métodos para você fazer a validação. Então vejam, geralmente um value object, ele vai ter consigo na construção as regras de negócio já embutidas. Então a ideia é que eu não consiga construir um id aqui, por exemplo, se ele for menor do que zero. E isso agora aqui, por exemplo, é possível. Claro que eu não tenho aqui o construtor, né, mas a gente pode mudar esse construtor aqui, ó, eu vou deixar ele comentado, né, vou colocar aqui o id, this.id, e aí se eu colocar aqui, por exemplo, o menos um, ele deixa eu criar o menos um. Por quê? Porque não há nenhuma regra de negócio aqui que eu especifiquei para funcionar com o meu id. Então como que eu faço isso? Eu vou fazer isso dentro do próprio construtor. Então o que que eu posso fazer? Eu posso aqui fazer o corpo, né, do construtor, e aqui eu posso fazer algumas assertions, né, digamos assim. Então ao invés de fazer o assert propriamente dito, eu posso fazer um if, né. Então se o id, ele for menor do que zero, eu posso, por exemplo, fazer aqui um throw, né, exception, aqui, id, should be maior que zero. E posso fazer o contrário também, né. Vamos supor aqui que ele tem que ser, aliás, aqui, né, tem que ser maior do que zero, e ele pode, por exemplo, ser menor do que 10, né. Então aqui ele tem que ser menor do que 10. Então nesse caso ele vai fazer um erro aqui. Então eu estou trazendo uma regra de negócio, né, de validação e de criação do meu id. E aí sim a gente pode talvez pensar em como, em utilizar as extension types como value objects dentro da ideia do domain-driven design, tá. Então, como eu falei para vocês, só apenas alguns experimentos, a gente tem que avaliar juntos, né, se vai valer a pena ou não utilizar isso aqui como um value object. Bom, se a gente for testar agora, né, tentar criar com o menos um, veja o que vai acontecer aqui, ó. Basicamente ele já estourou uma exceção para mim. Então agora sim eu tenho um id e ele tem uma regra de negócio para criação dele. Então isso fica mais interessante do que, por exemplo, eu simplesmente utilizar, né, um valor lá do tipo inteiro. Bem, uma outra ideia também, ó, se você tiver uma regra simples, por exemplo, ao invés de você fazer o corpo do construtor dessa forma, você já pode fazer a seguinte definição, ó. Então, aqui eu estou definindo, né, um extension type do tipo password, também estou escondendo aqui o construtor dele e estou customizando. Então ele vai receber aqui uma string pass e aqui eu faço simplesmente, ó, um, dois pontos e já faço a definição da variável. Então o que eu verifico? Se o password for maior do que seis caracteres, então eu atribuo o que eu estou passando, caso contrário, eu lanço uma exceção. Então é a mesma ideia aqui do ID, né. Então eu posso ter aqui um final password, ó, recebe password, e aí eu posso passar aqui, por exemplo, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aí aqui se eu for mostrar, né, o meu password, vejam que ele já vai dar o erro, né, justamente por conta da criação, né, ele tem que ser maior do que seis, ó. Então se a gente for tentar, ó, exception, né, senha deve ser maior do que seis. Então é uma outra ideia aqui para a gente trabalhar, né. Então vamos colocar aqui, ó, seis, sete. Se a gente for testar novamente, veja que agora ele imprimiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né, então ele vai funcionar tranquilamente. Bem, agora no nosso próximo exemplo aqui, eu criei uma extension type chamada email, né, bem simples aqui, e ela tem uma função, né, chamada isValid, que ele simplesmente verifica aqui, né, se o email não contém arroba Outlook, né. Se tiver arroba Outlook, ele significa que o email é inválido, tá. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês, né, então vou fazer aqui, ó, um final email, recebe email, teste arroba gmail.com, beleza. E o que eu quero mostrar para vocês, ó, aqui no print, aqui eu posso acessar, ó, email, ponto, e aí vejam o que ele traz para mim aqui no autocomplete, né, o VS Code está um pouquinho ruim, ó, mas vejam o que ele traz aqui, o isValid, que é o que eu estou definindo, ele traz aqui o JSFY aqui, que é do Dart Interop, então isso provavelmente é uma coisa específica aqui do, do, do meu VS Code, e ele traz a propriedade de email. Então veja aqui, por mais que a gente esteja fazendo um wrap em cima da, da string, eu não tenho acesso direto a métodos, por exemplo, como toString, toUppercase, toLowercase, e assim por diante. Então para isso eu teria que fazer o seguinte, ó, eu teria que acessar o valor, que é do tipo string, e aí então eu teria lá os métodos, por exemplo, ó, toUppercase, e assim por diante, ó. Então se eu for testar agora, ele vai funcionar aqui tranquilamente, né, mas a gente tem essa verbosidade, que deu ter que acessar, né, o valor aqui, né, dentro do objeto que eu estou fazendo, o wrap. Bom, tem uma forma de você mudar isso? Tem, já vou mostrar aqui para vocês. Mas antes eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que eu não sei se vocês repararam, mas a gente não tem o runtime type. Então essa aqui é uma grande limitação da extension type. Por quê? Porque veja, ele não está me dando aqui uma runtime type. Basicamente a runtime type é o próprio, é a própria string. Então, ó, se eu verificar aqui, ó, o email, ele já é string. Então se eu der um runtime type aqui, vai ser do tipo string. Então esse é um problema, né, digamos assim, é uma limitação em você tentar usar o tipo para você fazer igualdades, né, ou por exemplo usar no switch. Então ele já não iria funcionar bem nesse tipo de cenário, tá? Então isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Bom, como que a gente resolve esse problema aqui, ó? Você pode então usar um implement, né, seria como se você fosse fazer uma herança, digamos assim, né, não é bem uma herança, mas você pode aqui dizer que a tua extension types, ela implementa, né, a string. Nesse caso aqui, o nosso email agora, ele vai ter acesso direto a todas as propriedades que você especificou. Então, por exemplo, aqui, ó, o toUpperCase, agora ele vai funcionar de uma forma direta, né, então email, ele acaba tendo acesso a todos os métodos da super, né, do super tipo, digamos assim, que seria a string. Então se a gente for rodar, né, obviamente ele vai imprimir lá o teste arroba gmail.com, em uppercase no nosso console, beleza? Então isso é uma coisa que você pode fazer. Uma outra questão agora que vocês podem estar pensando é, pô professor, mas e se eu tentar, né, fazer uma sobrescrita, né, um overhead desse valor? Bom, não existe overhead dentro das extension types. O que existe é uma redeclaração, uma redefinição. Então o que vai acontecer? Você está, digamos assim, definindo novamente o método. Ele não está sobrescrevendo o que vem, digamos assim, da classe Pipe, que não é uma herança, né? Então veja que ele basicamente vai redefinir, né, redeclarar o método se você quiser utilizar. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu defina aqui uma string, é toUpperCase, ó, e eu vou retornar aqui, por exemplo, o email.toLowerCase, tá? Só para a gente ter um exemplo. Então o que acontece aqui? Se você estiver desenvolvendo, provavelmente o linter, ele vai dar um erro para você, dizendo que esse método aqui, ele já existe, e que você precisa fazer um redeclarar. Então aqui basicamente você vai usar uma anotação, que ele até fala ali na documentação, né, chamada redeclarar. Então você está redeclarando o método toUpperCase, tá? Então quando a gente for tentar utilizar agora, repare que ele vai ficar tudo minúsculo, né, porque justamente a gente está definindo novamente o toUpperCase, né, então ele não vai utilizar aqui o valor que está definido dentro aqui do próprio tipo string, tá? Então seria um outro uso aqui interessante que vocês podem trabalhar. Bem, pessoal, também agora fiz um outro exemplo para mostrar para vocês, que seria o uso aqui, por exemplo, de records. Então aqui eu criei um com type def, né, um tipo chamado person, e esse person basicamente aqui vai ser um record, né, que vai ter uma string name e uma string email. Até aqui nada demais, né, um record que a gente já tinha, né, utilizado e vinha utilizando nas versões anteriores do Dart. Então a gente pode fazer uma extension type, chamada customer, recebendo essa person que é, né, obviamente um record. E aqui ele vai funcionar normalmente, né, Então lá no main eu defini o meu customer, né, com a estrutura de dados lá do record, e eu posso acessar as propriedades aqui sem problema algum, né. Então se eu for testar aqui, ele vai mostrar, né, diegola.drentunes.gmail.com, né, como o nosso ID, digamos assim. Então veja que ele também vai funcionar muito bem com a parte dos records. E o último exemplo que eu vou mostrar para vocês é basicamente aqui uns testes que eu estava fazendo aqui para tentar tirar mais proveito das extension types. Então aqui eu tenho uma ideia de um repository, tá, genérico. Então eu tenho um abstract final class aqui, iRepository, né, que ele tem dois métodos, o getResult e o saveResult. Aí eu tenho duas implementações aqui iguais, né, mas seria, digamos assim, uma remote repository e a outra seria um local repository, tá, só para a gente ter essa ideia. Então qual é aqui o exemplo que eu quero mostrar para vocês? Então eu posso fazer também uma extension type, ó, uma extension type, que eu vou chamar de fake repository, ó, fake repository, no quê? E aí que fica a parte legal aqui do exemplo que eu estava testando. Eu vou passar, então, o meu iRepository, então eu preciso passar uma instância, né, de um objeto, né, do tipo repository aqui para extension types, e eu vou também fazer um implement do iRepository. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Então o nosso fake repository aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas um redeclare do nosso getResult, tá, só para mostrar para vocês. Então aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho aqui o getResult, né, que ele só está retornando um determinado valor, mas pensa que poderia ser uma operação ali complexa. Então eu vou usar aqui o redeclare, e aqui eu vou fazer, então, um string getResult, return, e aqui eu vou colocar o fake. Beleza? Então qual é a ideia aqui, ó? Então vamos supor aqui que eu tenha um remote repository, ó. Então remote repository, e aqui eu vou dizer que ele é remote. Print remote.getResult. Se eu simplesmente rodar, veja que eu não estou usando a minha extension type aqui, né, então basicamente ele vai imprimir ali que eu estou executando um método lá no remote, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um wrapper, né, fazendo aqui um final fake, recebe o fake repository, e aqui eu vou passar o meu remote. E agora veja que é interessante, ó, eu posso fazer um fake.getResult, e eu também vou fazer aqui um fake.saveResult, só para vocês verem aqui a diferença. Vou deixar os dois na tela para vocês visualizarem. Então veja que é interessante. O que aconteceu aqui, né? A gente está fazendo uma extensão chamada fakeRepository que recebe o valor aqui, né, o tipo iRepository, e ele está implementando também o iRepository, e a gente está redeclarando apenas o método getResult. Por meio disso, quando a gente acessa o fake.getResult, a gente tem acesso a esse getResult aqui, que é o fake. Quando eu acesso fake.saveResult, como eu não redeclarei o método saveResult, ele vai chamar o valor aqui do próprio repository, né, que nesse caso aqui, como ele está implementando, ele vai chamar então do supertipo, que nesse caso aqui vai ser esse método aqui. Beleza? Então, qual é a moral da história? A gente, talvez, isso aqui é uma ideia, a gente possa usar as extension types para a gente fazer a sobrescrita, digamos assim, de objetos ali para, por exemplo, fins de teste. Então, imagine, né, que eu tenho lá o meu remote repository, eu posso simplesmente fazer um decorator dele, digamos assim, com a extension type, nesse caso aqui o fake repository, e eu continuo tendo acesso, né, ao mesmo tipo, porque lembrem, né, o runtime type vai continuar sendo aqui um iRepository. Então, se a gente for aqui e der um print, só para a gente ver, né, vamos só ver aqui, ó, o print, ó, fake.runtimeType, ó, só para a gente rodar aqui e ver o que ele vai mostrar na tela para a gente, ó. Ó, então vejam, ó, ele mostrou aqui um remote repository. Então, isso aqui é legal porque eu posso continuar utilizando o objeto lá, repository, dos meus switch case, etc., mas eu posso, por exemplo, sobrescrever um objeto em específico, né, um método ali em específico, dá para fazer algum overheat, digamos assim, para fazer teste, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma ideia aqui usar como se fosse um decorator, tá? E aqui, o que eu posso fazer, ó, só para a gente mostrar que a ideia é do decorator, né, então eu vou chamar aqui de decorator, e aqui eu posso fazer assim, ó, posso fazer o meu repository.getResult, ó, posso fazer dessa forma aqui, ó. Então, agora eu vou executar os dois metros, tanto o meu decorator, digamos assim, quanto o meu repository.getResult, ó. Então, isso aqui seria para a gente fechar aí com chave de ouro. E aí, veja que ele executou lá, ó, decorator, né, remote, save, e o tipo, né, que é o remote repository. Bem, pessoal, esses foram alguns exemplos, né, que eu pensei aqui, né, para a questão das extension types, tá? A questão do decorator, eu não sei bem se vai funcionar na prática, né, mas é uma coisa que eu testei aqui, eu percebi que funcionou. Então, pode ser uma coisa útil, né, nessa questão de teste, né, de sobrescrita ali, de algum método que você precise utilizar ali, mas você não quer utilizar a fonte remota, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, né, o que eu preciso agora? Eu preciso do seu comentário, né? Então, eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre as extension types, se você achou útil, se você não vai utilizar, se você não vê o uso prático disso, né, dentro do desenvolvimento de Flutter, né, e com certeza a sua opinião, ela vai ajudar outras pessoas, né, que estão lendo aqui os comentários, né, e também a enriquecer o vídeo, né? Principalmente, né, me conta nos comentários se você pensou, né, algum outro uso possível para essa questão das extension types, né? Pelo menos agora, assim, olhando, eu só consigo pensar no value object e também nessa ideia de decorator para você sobrescrever ali algum método, né, como você consegue fazer essa redeclaração. Pode ser que você consiga utilizar nessa ideia de decorator ali na parte de testes, alguma coisa nesse sentido, beleza? E se você gostou desse vídeo, né, deixa o like aqui para apoiar o canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube. Compartilha esse vídeo e eu vejo você na nossa próxima aula, na nossa próxima aula. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma